Boa galera, boa, boa, tá batendo bem aqui ó Não sai, querinho nem trabinho, fica aqui, fica aqui Fica aqui, querinho, fica Agora pode ir, tá recompos Ufa, desigindo Vai fechando essa bola, você abriu pra morder lá, você vai fechando melhor pra mim Fui Pode ir, querinho Cabeça no lugar, a bola no chão esperando pela breche o momento certo Eu vou tentar, eu vou tentar pra você, ô Jonas Você pega lá dentro, você pega lá dentro Boa, pera Segura na bola, pega na cabeça, pega, segura na bola Boa, cadinho Boa Não tem ninguém, cadinho Ai, eu fui Não tem ninguém Vamos comer, vamos comer, pessoal Vamos mais rápido, cadinho Entrei Boa progressão, cadá Entrei, vinho Boa, cadinho Boa Boa Boa, cadinho Esse chute cruzado tá menor do que você bater no contra-pé Às vezes que entra no contra-pé, mas o goleiro vai ficar perto Tô batendo com o goleiro vai ficar melhor, quem se vê é melhor Valeu, valeu Vamos lá, rapaz, vamos morder, vamos morder Boa, vinho, boa, vinho Boa, vinho Boa, vinho Boa, vinho Boa, vinho Não, piau Não, zona não Ai, não, zona Boa, vinho ... ... ... ... ... ... ... Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro do 2x 2x, 2x Rápido, 2x também 2x ele não consegue cortar o passo Se der um ticolza aqui, eu corto Fica, Marco, não vai, não vai perder, não vai . . . . . E aí, Guilherme, tem situação boa. Boa, Guilherme, vou tentar aqui. Piau está atrás. Piau, você. Guilherme, baixa a terra ali. Algo. Guilherme, Guilherme. Está para dentro do Piau. Está para dentro do X2, X2. Aí, ó. Boa, Piau. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. E aí, Guilherme, recompeu ele mesmo. Ok, já. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Vamos morder mais, rapaziada. A gente está dando muita polícia na marcação aí. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Vamos ver, Guilherme. É boa, Guilherme. Vai embora essa bosta. Não vai deixar a cara da frente. Valeu, valeu, valeu. A Pia, Guilherme, vamos marcar mais forte, rapaziada. Vamos marcar, Guilherme. Os outros marcam, rapaziada. Marcam só o fim. Só o fim. Boa, boa. Tchau. O Filipeão. Boa, jogada, rapaziada. É só aí, nossa. Joga dá, rapaziada. Joga dá. Joga dá. Valão, Guilherme. Valão, Guilherme. Hum. Já que ele está ali, eu vou na vontade. Confia, Fabinho. Confia que vai dar muito pra nãoher. Joga dá, meu. Não sai, cara. Não sai, cara. Parado, meu. Viu-se a água. Organiza, rapaziada. Organiza, já. Joga dá. Vou mais Vou mais Vai acabar Vou acabar e anulando o ultimo ataque E aí Meu Deus É mal Ai que bom Boa! Boa! Boa, Jorambo! A galera precisa morder um pouquinho, um pouquinho mais no meio-campo ali, ó. Não sei se esses caras jogaram não, sabe? Só é que acertou, né? Jorambo, mete L2, joga L2, segurado ali, ó. Dois a zero, toda a segunda etapa por via! Afinio, ele vai para agora. Só tecla, amor, rapazão. Dois a zero, bom, toda a segunda etapa por via. A doido, cara. E dá meio a coca dela, né? Nem, nem. Nem, nem. E dá meio a coca dela, né? Mas tá com a menor importância, os caras não trabalham a bola não, pra galera, eles é mole picado, nossa, 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 foi boa, a escadinha tava saindo, vindo que é boa ali no dia, no dia não foi boa, mas a escadinha é boa também, a escadinha deu de melhorar, o Oracle passa o palmeio declarado, tem que ser no 2x aí, passa a marcação, os jogadores já sabem se vai dar aquele passe, não tem muita opção, dá no 2x que passa, sim a jogada é boa, o que é isso, 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 a coluna também, tem boa, tem boa, tem boa, tem boa, tem boa, tem boa também, tem boa, Boa, velhinho, Teaguinho. O Teaguinho já vai embora, essa bola de um zagueiro, outro ala já vai embora para receber. Bolão, Fê. É um viado, é um viado. Abre bem a verra, Teaguinho. É, Teaguinho, tem hora que tem que abrir lá no jogo. Continua a outra redução. Nada mais, Teaguinho, você abre pro zagueiro dele. Sem fechar junto com o zagueiro, a zaga dele fecha mais jogador com marcador. Joga mais aberto essa bola aí. É um viado, é um viado, é um viado, é um viado. Boa, Mike. Excelente, Mike. Boa, Fabinho. Boa, Fabinho. Boa, Fabinho. Acha, Pio. Acha, acha. Tenta. Boa, Pio. Boa, boa. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai aí, Pio. Pode deixar. Olha a minha labirinha. Boa, P. Vai, Maricel. Toma mais dois exemplos, não é? Deve ser mais. O que é que ele me diz agora, hein? Boa lá, eu vi. Boa lá, ó. Não tem paz ou não, rapaziada? Não tá mais. Está mal mais sem pressa李, posicionando. Certo. Não tem paz ou não, rapaziada. Não tem paz ou não, rapaziada? Não tem paz. Vai fechando, Mike. Agora eu vou lutar do outro lado, Fabinho Boa, Vinha É só essa aí, Fabinho, só o Alpin aí, se uma coisa aí já é Boa, Pio, haha, excelente Boa, Pio Subiu, Gusto, subiu Valeu Ah, na bola Soba, Fabinho, não fica na mesma linha dos BUP, Fabinho A soba, Fabinho Eu quero tomar essa bola na 4, você tá com o bolo lá Dá uma fila Tá merda, tá merda Já acho que vai bem Perda Vamos acalmar, né Dois vezes pra nós Passe forte, eu falei que você não bate Passe forte, só deu nos atacantes Eu não fui Mas acho que segura bastante o botão do Prato Mas vai forte É, pode ser, acho que é isso, mano Dá aquela seguada, né, pra carregar Isso, é isso mesmo Ah, gente Deu falta Ah, deu falta Caralha Cara, viu? Não importa que a você tá com o cão Tui, ai A cuarco, Pio, Pio, a chão Pio Tá do mesmo caralho como ele já tá Ah, que eu não peguei essa bola. Que isso? Ô, o... Vamos perder bola fácil no ataque aí, ó. Tem que ficar mais com a bola na frente aí, ó. É muito fácil roubar a bola nossa aí. Vira. É bota, mano. Eu tô, mano. Pode dar. Vai morrer, vai morrer, galera. Boa bola. Entra aí, entra aí. A gente tá ali. Valeu, valeu. Escara, escara, escara. Vai, Guti. Vai, Guti. Taca, taca, taca. Vai ficar mais fácil, né? Guto, precisa chutar no voo, Guto. Beleza, mano. Taca, boa, boa, boa. Alô, não bate dinheiro. Não, não, não. Não, não. O agra tá muito fada entrando essas agra, moleque. Tem que ter mais L2, tem que ter mais inteligência pro treinamento. Tem que ter mais. Rapaziada, não adianta mais, não. Vamos fazer gol nesses caras agora aí. Bora, agora. Taca, boto. Não, não, não. Não, não, não. Esquece o skill. O skill não ganha o jogo, não. Bora, Cabinho. Sua, Cabinho. É dentro, Cabinho. Fui lá, 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 Cabinho. Não, rapaz. Vamos ganhar essa bola, Cabinho. Tem medo de perder essa bola aí? Isso. Espera aí. Vai no L. Vai no L. Vamos, porra. Tem medo de jogar? Não é pra jogar, então. 2, 3. Sua. Bora, Marcio. Quebrado. Esquece a bola, Marcio. Esquece a bola. Só a bola. Só a bola. Calma, Teguin. Calma, Calma. Calma. Não quer bolar não. Vai lá pra frente, Piel. Vai lá pra frente. Não quer bolar. Sai do Zagueiro. Vai pra frente, Teguin. Vamos, Jardas. Vota, Teguin. Vota, Teguin. Vai lá pra frente. É isso, mano. Pode ir, Piel. Pode ir, pode ir. Vem, vem. Vota, Teguin. Vota, Teguin. Teguin. Não, não é possível que essa bola passa a outra. Não, não é possível que essa bola passa a outra. Vem, Piel. Não tem que tirar, Rapazão. Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Vai, isso ali. Vai pra frente, Piau. Piau. Vai, Lá. Trevinho, segundo o pau. Vai. Arrita, uma coisa diferente. Acumei. Acumei. Isso. Passa fora, eu não dormi pra dar uma balada. Piau. Piau, meio. Pra trás, tem gol. Pra trás, quem vê? Vamo, rapaziada. Deu o que? Deu o que? Passa forte aí, ó. Vai, 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 vai. O Clébio tá mostrando, né, velho. E de bola, tem a maior linda também, né, rapaziada? Gol, Clavinho. Caralho, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Obrigado.